Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é 25 de novembro, quinta-feira, e nossa aula de hoje é linguagem no nosso livrinho Construindo. Vamos dar o nosso bom dia! Bom dia! Vamos agora cantar a nossa música da chamadinha. Vamos lá? Bom dia, Marina, como vai? Bom dia, Marina, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Marina, como vai? Bom dia, Maria Alice, como vai? Bom dia, Maria Alice, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Maria Alice, como vai? Bom dia, Ana, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Ana, como vai? Bom dia, Benjamim, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Benjamim, como vai? Bom dia Ana, Flor, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia Ana, Flor, como vai? Bom dia Ana, Beatriz, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia Ana, Beatriz, como vai? Bom dia Lorena como pai, bom dia Lorena como pai, faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia Lorena como pai, bom dia Tulevi como pai, bom dia Tulevi como pai, faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia Tulevi como pai, bom dia Rebeca como pai, bom dia Rebeca como pai, faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Rebeca, como vai? Bom dia, Emanuel, como vai? Bom dia, Emanuel, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Emanuel, como vai? Bom dia, Teodalvão, como vai? Bom dia, Teodalvão, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Teodalvão, como vai? Bom dia, Emanuel, como vai? Bom dia, Emanuel, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Emanuel, como vai? Bom dia, Emanuel, como vai? Bom dia, Emanuel, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Emanuel, como vai? Bom dia, José Gabriel, como vai? Bom dia, José Gabriel, como vai? Bom dia, Emanuel, 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 como vai? Bom dia, Igor, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Igor, como vai? Bom dia, João Paulo, como vai? Bom dia, João Paulo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, João Paulo, como vai? Bom dia! Pega o livrinho de vocês E agora nós vamos ver a nossa aulinha Na página 141 Vamos lá? Pega aí o livrinho Nós vamos ver agora Na página 141 do nosso livrinho Construindo Página 141 do nosso livrinho Construindo Certo? Lá no nosso livrinho Construindo Tem cedilha, ó Vocês vão conhecer, ó A letrinha C Com o tracinho embaixo Que se chama Cedilha Certo? Então aí vocês vão completar as palavras Tem algumas palavras Que tem aí, ó Cabeça Só que agora, ó Tem um sinalzinho aqui, ó Só que é cedilha Agora Ta-sa Balança La-so Todas essas palavras Como é eterno aí, ó Cedilha Fumaça Fumaça Ok? Então aí vocês vão ver Embaixo Complete Complete As palavras As palavras As palavras Com Cedilha Leia E copie Copie Cada Uma Então aqui, ó Vocês vão ter esse nome, ó Presta atenção A Lá Tem um tracinho e o O Depois tem Lá Tracinho e o O M A Tracinho e o O M A M A Lá Acima Certo? Vamos lá Presta atenção Comprete as palavras com cedilha Leia e copie cada um Leia e copie cada um Então aqui, ó P-A P-A L-A 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 Só M-A M-A Cedilha A M-A S-A M-A C-O-R-A Cedilha S-A-N F-U-M-A Cedilha A S-A Fumaça Então vocês vão colocar Esse seco Pra cima e baixo Aqui na página Centro e Na página Centro e Quarenta e Doze Leia Então aqui, ó Tem, ó Ta-S-A T-A Cedilha A Ta-S-A Aqui agora Vamos ver M-O Cedilha A Roça M-O Mó Cedilha A S-A Moça Aqui agora Ca-S-A A Sol Vagá Sol F-U Ful M-A Má Cedilha A S-A Fumaça Embaixo Embaixo B-A L-A Balança Cedilha A S-A Balança Embaixo C-A B-E Cedilha A Cabeça A-S-U-C-A Coração M-O-S-A Caroço Então embaixo tem assim Continue escrevendo Rosa pequena é uma Rocinha Laço pequeno é um Lacinho Tiana vai colocar aqui, ó Tlemual Temos 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 Pega as fotos aliásu para pegar a decisão aliás o meu amigo. Bora, pega as fotos aliásu para pegar a decisão aliásu para pegar a decisão aliásu para pegar hypocrisão. Amém. Então aqui, ó, vocês vão colocar, ó, preste atenção. Continue escrevendo, ó. Continue. Escrevendo. Continue escrevendo, trocar de lápis porque você não quer seguir, ó. Então aqui, ó. Roça pequena é... Roça pequena é... Laço pequeno é... Ó, roça, laço e turdinho tem o cedilha, ó. Pequena é... Pequeno é... Vou mostrar aí. Cabeça pequena é... 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 Cabeça pequena... Então, aqui, ó, roça pepina é rocinha. Aí vocês escrevem aí, ó, rocinha. Laço pepino é um, eu não esqueci de botar um aqui, lacinho. Cabeça pepina é uma? Cabeça pepina é um, eu não esqueci de botar um aqui, lacinho. Cabeça pepina é um, eu não esqueci de botar um aqui, lacinho. Cabeça pepina é um, eu não esqueci de botar um aqui, lacinho. Cabeça pepina é rocinha. Laço pepino é um lacinho. Cabeça pepina é uma cabecinha. Caroço pepino é carocinho. Pedaço pepino é pedacinho. Então, aí vocês vão colocar isso aí, tá bom? Igual eu vou colocar aqui. E agora, separe as sílabas. Vamos ver. Vamos separar as sílabas. 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 Amém. 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 Vamos lá. Separe as sílabas. Amém. Amém. Separe as sílabas. Vamos lá. Vamos lá. Então, aí vem. Balança. Fumaça. O carro. Aqui é. Azo. 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 E pouso. Vamos lá. Balança. Como é que nós devemos separar esse nome aí? Ó. Ba. Lan. Sa. Coloquem aí. Balança. Flu. Ma. Sa. Ca. Ro. Sa. Coloquem aí. A. 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 Sol. Lá. Sol. Lá. Sol. Lá. Sol. Po. Sol. Po. Sol. Do. Yeah. Marco. Troca. Tem cinco vezes pachado. Isso pode ser? Troca. Doce��our. So. Troca. 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 Então, aí é a tarefinha de classe do livrinho construindo, certo? A tarefa de classe no nosso livrinho construindo. Agora, para casa, tia Ana vai deixar... A página 157, 158, onde vocês vão ver agora a EZ, EZ, IZ, OZ, UZ, tá? Então, aí vocês vão deixar, vão deixar para casa, casa aqui, a página 157, livro, livro, construindo linguagem, construindo linguagem. Páginas 157 a 158, tá bom? Tarefinha de casa, livro, construindo linguagem, da página 157 a 158, tá bom? Hoje, nossa aulinha vai ficando por aqui. Um beijo bem grande no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Beijos, tchau!